Foi lá na beira do Pantanal, seu corpo tão belo enterrei Foi lá que eu matei minha amada, sua voz na lembrança eu guardei Por que meu querido, por que meu amor, cavaste em mim teu punhal Meu peito tão jovem sangrando assim, por que este golpe mortal Passasse em ninguém amada, um gesto sagrado de amor E o sangue que dela jorrava, a sede da terra clamou E lá onde jazou seu corpo, cresceu junto com o caminho Seus lindos cabelos negros que eu regava com o jardim A lei do homem me condenou, perfeita será tua prisão Porque fui eu mesmo quem calou com aço aquele coração Eu preso aqui nessa cela, deixando minha vida passar Ainda escuto a voz dela, no vento que vem perguntar Por que meu querido, por que meu amor, cavaste em mim teu punhal Meu peito tão jovem sangrando assim, por que este golpe mortal Travaste em mim teu punhal, por que este golpe mortal O que meu amor, cavaste em mim teu punhal